Fala aí galera, já é só um game de volta aqui com Battlefield 4, vamos lá terminar essa tipo captura bandeira, você tem que cercar a bandeira e protegê-la, captura bandeira, é uma bosta do COD lá já ganhou uma pontuação aqui pela proteção da bandeira, já estou no final do jogo, vou gravar uma parte frenética aqui quer dizer, estou gravando ao vivo essa parte frenética aqui, vamos ver se a gente tem mais uma ação frenética aqui no finalzinho Fica difícil baixar alguém, olhar pela janela aqui, tem uns motherfuckers protegendo a bandeira, ele pula aqui, opa tem um cara lá, tem um cara lá, toma, não, não matei, acho que ele vai estalhar, toma palhaço, morreu, morreu Vamo lá, vamo lá, vamo ver se tem mais alguém Pronto, tem esse lado de cá que você tá aqui, esse aqui é o lado, sempre é o lado frenético, o pessoal gosta de ficar nesse canto aqui Opa, vai me matar não desgraçado, vem pra mim Opa, toma, hahaha Mais um pra conta Tentar acertar com uma granada aqui, ver se pega ali em cima pra matar, mas acho que é meio difícil mirar aqui Às vezes dá umas cagadas Tem um cara, tem um cara bem atrás da casa, ele tá na quina da casa lá, ó Olha lá A bala não vai pegar nele Ah, peguei Morreu Nossa, foi uns 5 aqui, hein Mais um, mais um, mais um Isso Só vigiando aqui dentro da casinha Ah Morreu Tem um cara aqui, tem um cara aqui na moita aqui Ah, ah, ah Toma Ah não, me matou Ah, me ressuscitou Agora eu pego Agora eu pego Agora eu pego Ah, falei que ia pegar? Ha, morri de novo, mas peguei Pega galera, tá acabando o jogo, a musiquinha entra e o jogo acaba In the end Valeu